Sr. Presidente da República, Excelência, Sr. Presidente da Direção da SPA, minhas senhores e meus senhores, diz-se que os prémios não se agradecem, mas eu estou grato ao Presidente da República por vir aqui entregar-me no dia do autor, o que é um incentivo para todos os autores e um conforto e um estímulo para mim. Grato à Direção da SPA e ao Sr. Presidente José Jorge Roderia, que merece o nosso reconhecimento não só pelo trabalho realizado, mas também por si mesmo, como cidadão, autor e poeta. Creio que no dia do autor é da mais elementar justiça evocar Almeida Garrete, o grande escritor e cidadão que foi o primeiro a defender os autores nacionais e a apresentar um projeto de lei sobre propriedade artística e literária. Lembremos Garrete aquele que também dizia, temos de voltar à raiz, temos de ser nós mesmos. Palavras terrivelmente atuais neste tempo em que impera o Bezerro do Ouro e há poderes não legitimados que condicionam as decisões democráticas nacionais e restringem, como diria Camões, a lusitana antiga liberdade. Por isso também é tão relevante a presença do Sr. Presidente da República. Ela significa o reconhecimento do papel desempenhado pela SPA na defesa de direitos cada vez mais ameaçados no mundo cada vez mais complexo e é um tributo à nova dinâmica que a sua direção tem imprimido no plano nacional e internacional. Mas acima de tudo, a presença do Presidente confirma que temos à frente da República um homem de cultura, consciente de que um país não é só números nem só finanças e que sem desenvolvimento cultural não haverá nunca um desenvolvimento económico que faça de Portugal um país mais justo e mais competitivo. Portugal não foi grande pelas especiarias da Índia nem pelo oeiro do Brasil. Foi grande pela consciência experimental que esteve na origem das navegações que constituíram em si mesmas uma revolução cultural e científica que mudou a Europa e o mundo. grande pela jeluzia das que imortalizaram essa extraordinária aventura humana. Grande pelo seu povo, pelos seus criadores, pelos seus autores e pelos seus artistas. E a isso penso que a presença do Presidente de certo modo vem aqui a lembrar. O espírito de Garrete continua vivo na obra da Sociedade Portuguesa de Autores, mas também na sua ação em defesa da língua portuguesa, a que o autor Marcelo Rebelo de Sousa é sensível. O português é a terceira língua da Europa Ocidental mais falada no mundo, a língua de Camões e Pessoa, mas também de Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de Belo Neto, do Landino Vieira e Papatela, do José Carverinho e Mia Couto, a língua em que José Saramago ganhou o Prémio Nobel da Literatura. Segundo Jorge Steiner, cada língua é um ato de liberdade que permite a sobrevivência do homem. Com cada língua que morra, paga-se a possibilidade ontológica do ser. Cada língua é algo que tem a ver com aquilo a que Blake chamou o sagrado do particular. A globalização não tem apenas uma lógica de economia única, tem também uma lógica de cultura e língua única, ou pelo menos dominante. Nessa perspectiva, a defesa e divulgação da nossa língua é uma prioridade nacional, mas não se conseguirá, em meu entender, com a imposição de uma ortografia única, suscetível de dar origem a uma grande desordem ortográfica, como salientou, entre outros, o professor Vítor Aguiar e Silva. Não se trata de nacionalismo nem de casisticismo. A língua portuguesa, aliás, não é só nossa. A língua portuguesa é una, mas é diversa. Tanto mais ela, quanto mais diferente. Tanto mais rica, quanto mais mestiça. É nessa diversidade e nessa diferença que reside a grandeza e a força da língua portuguesa. Sinto-me muito honrado com o prémio que me foi atribuído pela Sociedade Portuguesa de Autores. Quero partilhá-lo com todos os autores, em especial com aqueles que ajudaram a divulgar o que escrevi, lembrando, entre muitos outros, compositores como José Niza, António Portugal e Alain Ullmann, intérpretes como Adriano Corrêa de Oliveira, José Afonso, Luís Cília, Manuel Freire, Francisco Fanhais, Amália Rodrigues, João Braga, Vitorino e Carlos do Carmo. Artistas plásticos como David Almeida, José Rodrigues e Rogério Ribeiro. Com todos eles e muitos outros, está parte da vida e obra que me trouxeram até aqui. Não para parar, nem para me sentir consagrado, mas para continuar e recomeçar em cada dia. Muito obrigado.